Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Authentitec, Rodrigo Vaz falando. Pessoal, impressionante o que eu tenho para falar para vocês aqui. Temos aqui dentro dessa embalagem um OnePlus 5, não é o 5T, OnePlus 5, comprado na GearBest. Se tiver algum link disponível para ele, eu vou deixar já na descrição do vídeo para vocês aqui embaixo. Vou deixar também todas as minhas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, e-mail, tudo, tudo para vocês aí. Grupo de cupons e promoções e acreditem se quiser. O OnePlus 5 não foi tributado, está aqui como vocês podem ver. Declarado como mobile phone, duas peças, cada uma no valor de 41 dólares, 41 euros, total 83 euros. Não sei porque declararam duas, se eu comprei um só. Será que enviaram dois? Não, só tem uma caixa. Então, vocês podem ver aqui pelo código de rastreamento o que eu vou falar para vocês. A compra foi feita no dia 19 de novembro de 2017. Hoje, recebi esse aparelho aqui dia 25 de abril de 2018, mais de 5 meses. Essa compra aqui foi feita por um amigo meu, parceiro Vinícius, lá de Minas Gerais. Eu compro o aparelho através da minha conta, para vir aqui para o Rio e para ele não pagar o ICMS. Chegando aqui, eu faço um unboxing e mando para ele, a gente sempre faz dessa forma. E esse aqui realmente surpreendeu, mais de 5 meses. Pagamos por esse aparelho R$ 1.688,00 na Black Friday. Essa versão aqui é 8GB de RAM com 128GB de armazenamento. Então pagamos R$ 1.688,00 mais frete, seguro, aquela coisa toda, total de R$ 1.734,00. Aí Gearbest, para você ver como era antigamente, eles mandavam bem protegido. Até a proteção aqui está murcha, está vendo? De tanto tempo que está aqui dentro. Duas peças realmente é isso, que eles mandam um adaptador. Aqui o plástico bolha direitinho. Poderia voltar a enviar sim os produtos em Gearbest, pelo amor de Deus. Adaptador. E aqui está o smartphone. Deixa eu cobrir aqui o e-mail, para poder mostrar para vocês. A versão A5000. E aqui, 128GB. Vamos tirar o lacre aqui. Aqui temos, nessa lateral aqui, a cor Gray, aquele cinza, 8GB com 128GB. Aqui, Dual Camera, Clear Photos. E é isso. E o OnePlus 5 aqui na frente. Vamos abrir aqui. A caixinha já um pouco amassada, ele fica aqui. Normal, pelo tempo de transporte. E está aí o mostrinho. Vamos tirar ele. Colocar ele aqui de lado. Esse cinza é muito bonito. Vai ligar aqui, enquanto a gente vai vendo o restante da caixinha. Aqui temos, o OnePlus sempre capricha muito no acabamento da caixa. Aqui temos um Quick Start Guide, que é o manual rápido. para você inserir o cartão, o SIM card. Cartão não, o SIM card, que ele não tem expansão de memória. Aqui o manual, todo em China. Aqui uns adesivinhos. Maneiro também. E aqui a chavinha ejetora. Da gavetinha, para você inserir o seu SIM card. Vamos guardar aqui. Aqui temos esse cartão de boas-vindas também, padrão. Foto tirada com o OnePlus. Pelo Gonçalo Teixeira. Aqui o carregador deles, Dash Charge. No padrão de tomada chinesa. Esse carregador é muito, muito, muito rápido. Carrega muito rápido. Aqui o cabo USB tipo C também. No padrão que a gente já conhece de qualidade. Cabo muito bom também. E é o que vem na caixinha. Deixa eu colocar aqui de volta. E vamos aqui iniciar o aparelho. Para eu poder passar para vocês. As primeiras impressões dele. Português. Brasil. Bom, tá aí galera. Aparelho configurado. Como vocês podem ver aqui, ele já tem uma atualização. Vamos ver aqui essa atualização. E já botei para fazer o download. Vamos abrir aqui o menu para vocês. Vamos mostrar aqui. Ele vem com Android 7.1.1. Desenvolvedor. Vamos voltar aqui. Como vocês sabem já, a Oxygen OS é uma interface muito simples, muito fácil, muito intuitiva, muito bonita e muito prática. Eu gosto muito dessa interface. A tela dele é de OLED, 5.5 polegadas, praticamente sem bordas. Esse aparelho é muito bonito, cara. Aquele padrão 2.5D de bordas arredondadas. A tela dele é muito bonita. As cores dele são vivas. Eu gosto demais, demais. Vamos testar aqui agora a velocidade da impressão digital para vocês verem. Primeiro ele pede o código. Primeiro ele pede o código. Primeira vez. Vamos lá. Está aí, muito rápido. Snapdragon 835, 8GB de RAM, com 128GB de armazenamento, câmera dupla traseira. Deixa eu fazer uma foto aqui para vocês. E depois vou fazer uma foto com a câmera frontal para vocês verem também. A câmera desse aparelho dispensa comentários, tá? Uma qualidade incrível. Uma câmera muito boa. Vocês podem ver aqui pela qualidade, pela resolução da foto. É muito top. Muito top mesmo. Agora vou tirar uma selfie aqui. Está aí, galera. Câmera frontal. Muito, muito boa também. Olha isso. O modelo não ajuda, mas... Olha a qualidade da resolução dessa câmera. Muito top, muito top mesmo, cara. O aparelho já vem com uma peliculazinha aplicada aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar aí, ó. Aqui, ó. Embaixo do botão você consegue ver. Está vendo? Ele já vem com uma peliculazinha aplicada. Ele não vem com a case, né? A case você tem que comprar a parte. Mas é um aparelho muito fino. Um aparelho leve. Muito bonito. Faz fotos incríveis pra mim, como eu já disse no início. É um dos melhores aparelhos até hoje. E vai ser por muito tempo. Entrada aqui, tipo C, pra carregamento e transferência de dados. Entrada que a galera gosta muito e não quer largar nunca. Entrada P2 pra fone de ouvido. É uma saída aqui de alto-falante. Uma qualidade boa. Aqui a logo da OnePlus, que eu acho muito bonito também. E aqui a frontal dele. Câmera frontal. Speaker. Aqui é o leitor de impressões digitais. Serve também como botão Home. Aqui as teclas capacitivas. Aqui ele está no multitarefas e aqui voltar. Mas você pode configurar isso também, tá? E como eu já mostrei pra vocês, Android puro, lisinho. Só vem com os Gaps instalados, que é os aplicativos Google. O Chrome, Drive, Gmail, Maps, Play Store, YouTube. E realmente bem simples e prático. E a tela dele é realmente muito bonita, muito bonita. Aqui nessa lateral temos esse botão aqui pra você botar no modo silencioso. Tá vendo? Aqui no toque. Aqui no silencioso. Aqui ó. Pra baixo ele tá com o volume normal no botão de toque. Você dando um cliquezinho pro meio. Ele fica não incomodar. E pra cima, silêncio total. Muito show. Aqui botão de volume. E aqui o botão power. Muito, muito top o aparelho, cara. Sensacional. Como vocês podem ver aqui ó. 100% português Brasil, tá? Não tem nenhuma alteração. E vamos aqui agora reiniciar ele pra ele atualizar a versão pra Oxygen 5.0.4. Ok? Espero que tenham gostado galera. Foi isso. Tamo junto. Todos os links aí na descrição do vídeo pra vocês, beleza? Fiquem com Deus. Muito obrigado. E até a próxima. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.